...no terminal. Presidência nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do Regimento Interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera a aprovada e solicita a sua subscrição. Essa reunião se destina a receber, discutir e votar proposições da comissão e a proceder à entrega dos diplomas referentes aos votos de congratulações com a Escola de Saúde Pública do Estado de Minas Gerais pelos seus 73 anos de criação. Passa-se à terceira fase da ordem do dia, que compreende o recebimento, a discussão e votação de proposições da comissão. Onde que entra o relatório? Passo a presidência dos trabalhos para o deputado professor Cleiton. Requerimento da deputada Beatriz Serqueira, presidente da Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia. A deputada que se subscreve nos termos regimentais requer que seja realizada a audiência de convidados para proceder à entrega do diploma referente ao voto de congratulações com a Escola Municipal Raul Saraiva Ribeiro pelos 50 anos de sua fundação. Em votação, requerimento, os deputados e a deputada que concordam permaneçam como se encontra. Aprovado o requerimento. Requerimento da deputada Beatriz Serqueira. A deputada que se subscreve requer que seja formulado voto de congratulações com a Escola Municipal Raul Saraiva Ribeiro pelos 50 anos de sua fundação. Requer ainda que seja dada a ciência dessa manifestação à diretora Juliana Silva Martins, na Avenida Marachal Rondon, 251, Brasileia, Betim. Em votação, requerimento, a deputada e os deputados que concordam permaneçam como se encontra aprovado o requerimento. Requerimento da deputada Beatriz Serqueira. Deputada que se subscreve requer que seja realizada audiência pública no município de Betim para debater a situação da educação no referido município. Em votação, requerimento, a deputada e os deputados que concordam permaneçam como se encontra aprovado o requerimento. Requerimento da deputada Beatriz Serqueira. E requer que seja realizada visita à biblioteca pública municipal Leonor de Aguiar Batista, no município de Betim, para verificar as demandas e condição de funcionamento da unidade. Em votação, requerimento, os deputados e a deputada que concordam permaneçam como se encontra aprovado o requerimento. Requerimento da deputada Beatriz Serqueira, que requer que seja encaminhada à Secretaria de Estado de Educação, pedido de providências para que não seja realizada a municipalização da Escola Estadual Padre Miguel, Escola Estadual do Povoado de São Vicente, Escola Estadual João Augusto Carvalho e Escola Estadual Santo Apolinário, todas essas escolas localizadas no município de Simonésia. Em votação, requerimento, os deputados e a deputada que concordam, permaneçam como se encontra aprovado o requerimento. Requerimento da deputada Beatriz Serqueira, que pede que seja encaminhada ao Ministério da Educação as notas taquigráficas da vigésima reunião extraordinária dessa comissão, que teve por finalidade debater a situação da Universidade Federal de Uberlândia, ao FU, tendo em vista os cortes feitos pelo Ministério da Educação em diversas áreas para conhecimento. Em votação, requerimento, os deputados e a deputada que concordam, permaneçam como se encontra aprovado o requerimento. Requerimento da deputada Beatriz Serqueira, que requer que seja encaminhada à Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão, CEPLAG, e à Secretaria de Estado de Governo, CGOV, pedido de providências para que proceda a liquidação e pagamento no exercício corrente das despesas empenhadas no orçamento da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Minas Gerais, a FAPMIG, de modo a regularizar o pagamento das bolsas concedidas pela entidade e a continuidade de projetos de pesquisa no Estado. Em votação, requerimento, os deputados e a deputada que concordam, permaneçam como se encontra aprovado o requerimento. Requerimento da deputada Beatriz Serqueira, quem é que quer que seja realizada a audiência pública para debater os impactos na educação advindos da aprovação da emenda à Constituição Federal, número 95, 2016, que instituiu o novo regime fiscal no âmbito dos orçamentos fiscais e da Seguridade Social da União. Então, em votação, requerimento, os deputados e a deputada que concordam, permaneçam como se encontra, aprovado o requerimento, e eu devolvo a presidência à deputada Beatriz Serqueira. Obrigada, professor Cleiton. Também agradecer, registrar a presença do deputado estadual Elie Tarquino, que nos prestigia aqui na reunião da comissão. Requerimento da deputada estadual Ione Pinheiro, a deputada que subscreve e requer, nos termos do artigo 103 do Regimento Interno, que seja encaminhado à Secretaria de Estado da Educação, em Belo Horizonte, pedido de providências para a liberação de recursos para o término do projeto de incêndio da Escola Estadual Carmo Gifone, no município de Belo Horizonte. Os deputados e a deputada que concordam, permaneçam como se encontram, aprovado. Sobre a mesa, relatórios das visitas realizadas por esta comissão, em 7 de junho de 2019 e 19 de agosto de 2019. Na condição de relatora, passo a fazer a leitura do relatório. Relatório de visita da Escola Estadual Juscelino Kubitschek de Oliveira, atendendo a requerimento 3.673, de 2019, da deputada Beatriz Serqueira, a Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia visitou, no dia 19 de agosto de 2019, a Escola Estadual Juscelino Kubitschek de Oliveira, localizada no município de Belo Horizonte, perdão, de Betim, com a finalidade de verificar o atendimento à comunidade em relação à educação de jovens e adultos. Participou da visita a deputada Beatriz Serqueira, presidente da Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia, e a acompanharam Sidney Cornélio Silva, diretor da Escola Estadual Juscelino Kubitschek de Oliveira, Alessandra Lúcia de Paula Douglas de Moura, sobrinho, e Ludmila Isabel Costa, vice-diretores da Escola Estadual Juscelino Kubitschek de Oliveira, e José Luiz Rodrigues, diretor do Sindicato Único dos Trabalhadores em Educação de Minas Gerais, subsede Betim. Escola Estadual Juscelino Kubitschek de Oliveira, localizada no município de Betim, oferta ensino médio nos turnos matutino e vespertino para atender os alunos do ensino regular e noturno e para atender e noturno para atender os alunos do ensino regular e da educação de jovens e adultos, EJA. Em 2016, a instituição de ensino atendia cerca de 997 alunos, hoje são 1.512 alunos adivindos de 36 bairros do município. O número de alunos evidencia a importância da escola no atendimento da demanda local. Na educação de jovens e adultos, estão matriculados cerca de 350 alunos distribuídos em oito turmas. Os dirigentes da escola informaram que, para atender a demanda da comunidade, seria necessária a formação de dez turmas, como ocorreu no primeiro semestre de 2019. Segundo eles, a escola solicitou à Secretaria de Estado da Educação que fossem abertas três turmas de primeiro ano no segundo semestre, já que três turmas haviam concluído o terceiro ano. Porém, a Secretaria de Estado da Educação autorizou a abertura de apenas uma turma de primeiro ano, deixando cerca de 80 jovens e adultos sem matrícula. Segundo a orientação do órgão, os candidatos excedentes deveriam ser encaminhados para outras escolas ou para o Centro Estadual de Educação Continuada, SESEC, que fica a cerca de cinco quilômetros da escola. Os dirigentes da escola relataram ainda que todas as medidas administrativas para abertura de vagas na educação de jovens e adultos foram tomadas, incluindo o envio à Secretaria de Estado da Educação da lista de espera com as informações de jovens e adultos que não foram matriculados. Ressaltaram que os inspectores escolares responsáveis pela escola avaliaram a demanda da comunidade e emitiram relatório favorável à abertura de novas vagas. Agora estão aguardando o retorno da Secretaria de Estado da Educação para efetuarem as matrículas, caso haja uma manifestação favorável. Há, contudo, receio de que o pronunciamento da Secretaria não ocorra a tempo, uma vez que o segundo semestre letivo já está em curso. Demandas relativas aos alunos com deficiência também foram apresentadas pela comunidade escolar na oportunidade, conforme relataram, o número de alunos com deficiência vem aumentando, mas a escola não dispõe de estrutura física adequada para atendê-los. Devido à falta de acessibilidade, foi necessário improvisar uma sala de aula no refeitório, localizado no andar térreo, para atender aos alunos cadeirantes. Foi mencionada a dificuldade de obter profissional de apoio para acompanhar os alunos com deficiência. A Secretaria de Estado da Educação disponibiliza um profissional de apoio para cada cinco alunos com deficiência, mas a escola tem 12 alunos com deficiência e apenas um profissional de apoio. A demanda por esse profissional foi encaminhada à Secretaria de Estado e ainda não foi atendida. Por fim, os dirigentes da escola reivindicaram a construção de quadra esportiva para a prática de educação física e de outras atividades esportivas. A escola possui espaço físico destinada à construção deste equipamento esportivo. O deputado esclareceu que a EJA e o SESEC têm modelos educacionais distintos. Na EJA, o ensino é presencial e organizado em períodos semestrais. No SESEC, o ensino é semipresencial e organizado em regime didático de matrícula por componente curricular ou conjunto de componentes curriculares. A deputada salientou que o acesso à educação é um direito constitucional, cabendo ao aluno escolher qual a modalidade de ensino melhor atende suas peculiaridades e interesses. Além disso, ressaltou que o SESEC se padecem de falta de infraestrutura e também de investimento do Estado. A comissão também ouviu alunos da instituição de ensino. Eles enfatizaram a importância da educação de jovens e adultos para obter a certificação de ensino médio e conseguir melhores oportunidades no mercado de trabalho. Por isso, pediram que o número de vagas na educação de jovens e adultos seja ampliado para atender a comunidade. A deputada considerou que a visita da Comissão da Educação, Ciência e Tecnologia cumpriu sua finalidade ao verificar em loco a necessidade de serem ofertadas novas vagas de EJA pela instituição. Solicitou que os dirigentes da escola informassem sobre o pronunciamento da Secretaria de Estado da Educação a respeito da abertura das vagas para que ela intervenha caso necessário. Além disso, colocou-se à disposição da comunidade escolar e comprometeu-se a envidar esforços para solucionar os problemas apresentados. Em decorrência dos relatos ouvidos durante a reunião, o deputado elaborou requerimentos que serão apresentados e votados em reunião da comissão com pedido de providências à Secretaria para que o órgão construa quadro esportivo coberta da escola, autorize as matrículas de EJA e realize reformas para atender às condições de acessibilidade. Este é o relatório. Presidência, nos termos do artigo 297B do Regimento Interno, considera o relatório aprovado e solicita sua publicação. Eu faço os outros depois. Tem coro? Chegou? Então posso continuar. Vou fazer a desconto no momento. São só dois relatórios que vocês vão começar. Você pode passar? Quanto tempo você perde? Beleza. Dá para mais um relatório? Mais um relatório dá. Bom dia. Nós vamos agora passar ao relatório da visita na Escola Estadual Dr. Roberto Belisario Viana, no município de Pedro Leopoldo. Peço para o deputado professor Cleiton fazer a leitura do relatório. Acabou a voz. Pela ordem, senhora presidente, por favor. Bom dia a todos. Bom dia, presidente. Bom dia. Bom dia. Deputado professor Cleiton. Eu pedi para me manifestar agora e já antecipadamente parabenizar a Escola de Saúde Pública do Estado de Minas Gerais pelos 73 anos de sua criação. Parabéns para vocês todos. Eu tenho que me retirar um pouco antes, por isso eu estou pedindo para me manifestar agora. E só fazer uma menção aqui à Política Nacional de Alfabetização, num cumprimento especial ao ministro da Educação, Abraão Weintraub, e ao secretário nacional de Alfabetização, Carlos Nadalim. Nós temos um norte agora sobre a alfabetização no Brasil e que é importante. Está na hora de a gente iniciar a corrida para recuperar o tempo perdido. Nossas crianças não estão sabendo ler, nossas crianças não sabem fazer operações matemáticas simples, elementares, e chegam à universidade quando chegam com deficiências enormes em relação ao aprendizado, à compreensão de textos, e aí a gente produz, sai lá na frente, um brasileiro ineficiente. E essa ineficiência gera pobreza, miséria, ignorância, e não é isso que nós queremos para o nosso país. Recentemente, um relatório da OCDE, com dados avaliados até 2018, apresentou uma coisa ali que eu acho absurdo. Hoje, nós temos os brasileiros de 24 a 35 anos, somente 21% que conseguem entrar na universidade, sair dela, enfim, e isso é a metade do que acontece nos países envolvidos da OCDE. Nós perdemos praticamente para todos os países da América do Sul, é uma América do Sul atrasada. Então, essa é a nossa situação. E todos vocês que fazem parte desse sistema educacional que tem algo a ensinar, comecem a refletir. Nós temos que cuidar da alfabetização correta das nossas crianças, porque, senão, nós vamos continuar daqui a 40 anos, eu não vou estar aqui, mas, se estiver, devo estar descansando em algum lugar e reclamando de que nossas crianças não sabem ler. então, esse é o meu apelo a todo educador que vem aqui na Assembleia. Leiam esse plano, aqui tem orientações muito objetivas para alfabetizar crianças, quem estiver envolvido nesse processo. Então, presidente, obrigado, parabéns para vocês mais uma vez. Obrigada, deputado Sandro. Nós vamos proceder a leitura do requerimento de visita à escola Roberto Belisario Viana no município de Pedro Leopoldo. Você vai deixar uma cópia para a gente ler? em atendimento ao requerimento da comissão número 1886-2019 da deputada Beatriz Serqueira, Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia, visitou no dia 7 de 6 de 2019 a escola estadual doutor Roberto Belisario Viana no município de Pedro Leopoldo com o objetivo de verificar as condições de funcionamento da instituição que corre risco de fechamento em virtude da interrupção da oferta da educação de tempo integral. Participou da visita o deputado Beatriz Serqueira e acompanhar Maria Cristina Ribeiro, professora e coordenadora do projeto de educação integral da instituição de ensino, Riane Aparecida Gomes e Denise Aguiar, professora da instituição de ensino, pais e familiares alunos e Denise de Paula Romano do Sindicato Único dos Trabalhadores de Educação em Minas Gerais. O relato. A escola estadual doutor Roberto Belisario conta, no ano eleitivo de 2019, com 160 alunos divididos em 6 turmas dos anos iniciais no ensino fundamental. O projeto de educação integral é desenvolvido há 12 anos na instituição e até o final do ano eleitivo de 2018, todos os alunos, além das aulas regulares do turno da manhã, participavam também de atividades complementares no turno da tarde, como iniciação musical, educação patrimonial, informática, esporte e outras atividades lúdicas. Também eram ministradas classes de orientação de estudo, com aulas de reforço matemática português e acompanhamento dos deveres de casa. Para a realização dessas atividades, a escola mantinha 14 profissionais, 10 professores, 3 auxiliares de serviço da educação básica e um coordenador que se dedicavam exclusivamente à educação integral. Durante o período de permanência dos alunos da escola, eles tinham direito a 4 refeições diárias e, segundo o relato dos funcionários, essas eram principal fonte de alimentação para muitas das crianças. Além disso, a escola era a única instituição pública de ensino do município de Pedro Leopoldo que ofertava turmas de educação integral nos anos iniciais do ensino fundamental. Com a revisão dos critérios de oferta da educação integral para o ano letivo de 2019, promovido pela Secretaria de Estado de Educação, houve redução substancial das vagas de educação integral na rede estadual de ensino e na referida escola. Conforme os critérios da Secretaria, a educação integral seria inicialmente ofertada apenas às escolas estaduais, cujo indicador de nível socioeconômico das escolas fosse igual ou inferior ao nível 3. Esse indicador é apurado pelo INEP e busca situar o conjunto dos alunos atendidos em cada escola em um extrato, definido pela aposta de bens domésticos, renda e contratação de serviços pela família dos alunos e pelo nível de escolaridade de seus pais. O INSE classifica os estudantes de escola em sete níveis. As escolas situadas nos níveis mais baixos são aquelas cujos alunos se encontram em maior situação de vulnerabilidade social. O índice mais recente foi apurado pelo INEP em 2015 e, à época, a escola do Dr. Belisario Viana foi enquadrada no nível 4 do INSE. Como não há resultados mais recentes, não é possível precisar se o nível da escola se manteve ou se sofreu alterações nos últimos quatro anos. A despeito de não se enquadrar nos critérios de vulnerabilidade social utilizados pela Secretaria de Estado da Educação para determinar a oferta de educação integral, funcionários da escola relataram que aproximadamente 80% de seus alunos são oriundos das regiões mais carentes e de maior vulnerabilidade social do município de Peleupoldo. O relato dos funcionários foi corroborado pelos familiares de diversos alunos que alegaram que o encerramento da oferta de turmas de educação integral, além de prejudicar os alunos cuja faixa etária varia entre 5 e 10 anos, pode expô-los a potenciais situações de risco, já que, em muitos casos, todos os familiares da residência trabalham e não têm com quem deixar as crianças. Apesar de elogiarem a qualidade do ensino das atividades da escola, os familiares relataram que não têm condições de arcar com os potenciais custos advindos do fim da oferta de turmas de educação integral, como contratação de pessoas para buscarem ou cuidarem das crianças, matrícula em instituições particulares durante o período vespertino, provisão de refeições com o mesmo padrão da ofertada atualmente na escola, dentre outros. Por conta desses entraves, parte significativa dos pais cogita mudar os filhos de escola caso a oferta de educação integral na escola seja definitivamente interrompida. Como a maior parte dos alunos da escola do Tobelizar e Viana não reside nas imediações da instituição, a eventual transferência desses alunos traria sérias consequências para a escola que, conforme relatos de funcionários, ficaria com aproximadamente 40 alunos, o que poderia motivar o encerramento das atividades. Caso essa hipótese se concretize, os alunos que residem no bairro Doutor Lunde, onde se situa a escola e em suas imediações, teriam que ser transferidos para escolas em outras regiões da cidade de Pedro Leopoldo. Conclusão, essa comissão julga que a visita atendeu plenamente seus objetivos e se posiciona contrariamente à paralisação da oferta de educação integral na escola do Dr. Roberto Belisario Viana, em razão dos prejuízos que trará aos alunos, à comunidade escolar e às regiões do entorno. Como a escola em questão não demanda aporte significativo de recursos públicos para seu funcionamento, oferece educação integral à totalidade de seus alunos e não há dados suficientes do indicador de nível socioeconômico das escolas para inferir se a escola atualmente cumpre os requisitos estipulados pela Secretaria para oferta de educação integral. Defendemos, então, a manutenção das atividades de educação integral ofertada pela escola. Para tanto, apresentamos requerimento com pedido de providências da Secretaria Estadual de Educação solicitando a manutenção das atividades no turno da tarde na escola Dr. Roberto Belisario Viana. Com a palavra o presidente da comissão. Presidência, nos termos do artigo 297 B do Regimento Interno, considera o relatório aprovado e solicita sua publicação. É o nosso último relatório. Peço mais um pouquinho de paciência. A comissão tem muitas atividades. E esses são relatórios de atividades já desenvolvidas. queria só compartilhar com os colegas de comissão que, tanto no caso da escola em Pedro Leopoldo quanto da escola Juscelino Kubitschek, as nossas visitas resultaram no atendimento da demanda à comunidade escolar. A escola em Pedro Leopoldo retornou com a educação em tempo integral, agora no segundo semestre, e a escola JK já teve a autorização de matrícula. Eram mais de 80 jovens e adultos aguardando a matrícula e já teve o deferimento do pedido de matrícula. Então, a gente está fazendo o registro formal, mas esses processos resultaram em retornos concretos à comunidade escolar. É o nosso último relatório de visita, Escola Estadual Santos Dumont, atendendo ao requerimento 3.770 de 2019, de autoria da deputada estadual Beatriz Serqueira. Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia visitou, no dia 28 de agosto de 2019, a Escola Estadual Santos Dumont, localizada na região de Venda Nova, em Belo Horizonte, com o objetivo de verificar as condições de funcionamento da unidade escolar, tendo em vista o fechamento de turmas. Participaram da visita a deputada Beatriz Serqueira, presidente da comissão, o deputado Betão e Bartô, respectivamente, vice-presidente e membro da mesma comissão. Os parlamentares foram acompanhados por Nayara Carolina Dutra, diretora da Escola Estadual, Santos Dumont, Simone Souto Pacheco Luz, vice-diretora, Igor Alvarenga, diretor de comunicação da ADONG, Gláucia Cristina, superintendente regional de ensino Metropolitana C, Denise de Paula Romano, coordenadora geral do Sindyute, Marisa Vieira, coordenadora do Sindyute, subsede Venda Nova, docentes e discentes da instituição de ensino. A Escola Estadual Santos Dumont, localizada no centro de Venda Nova, em Belo Horizonte, oferece ensino médio, primeiro ano no turno da tarde, o segundo ano no turno da manhã e o terceiro ano no turno da noite. No início do ano letivo, havia 49 turmas na escola, hoje há 43. A visita foi dividida em quatro etapas. Nas três primeiras, os deputados escutaram alunos, professores e gestores da escola separadamente para que pudessem manifestar seus pontos de vista sobre o fechamento e fusão de turmas na unidade escolar. A etapa final foi uma visita às salas de aula para verificar as condições de acomodação dos alunos. A primeira reunião aconteceu com os gestores. A diretora da escola informou que foram fechadas duas turmas no turno da manhã, duas turmas no turno da tarde e três turmas no turno da noite, o que equivale a 252 matrículas. Segundo ela, a redução do número de alunos por motivo de evasão e transferência e a baixa procura por vagas na escola justificaram os fechamentos. Apesar da escola ter procedido à busca ativa de alunos infrequentes, apenas um aluno retornou à escola conforme a direção, conforme relato da direção. A diretora informou ainda que as salas de aula foram medidas pela equipe de engenharia da Secretaria de Estado e Educação, que constatou que algumas delas comportam até 60 alunos. A diretora relatou também que a escola tem atualmente 15 turmas de primeiro ano com uma média de 37 alunos por turma. No tocante aos professores, informou que a maioria é efetivo e que alguns estão em situação de excedência parcial e, por isso, poderão continuar desenvolvendo atividades na escola. Aseverou que tem compromisso com o desenvolvimento pedagógico dos alunos, que as questões administrativas são resolvidas gradativamente. Para ela, o fechamento e a fusão de turmas foi transparente, com consulta e esclarecimento aos alunos. Além disso, foram tomadas medidas para melhor a adaptação deles, incluindo a possibilidade de manter amigos na mesma turma. A deputada Beatriz Serqueira interpelou se foi elaborado o diagnóstico para embasar o fechamento e fusão de turmas na escola. A diretora se comprometeu a encaminhar à deputada relatória com o número de alunos inativos e infrequentes transferidos no decurso do ano letivo e número de matrículas da escola no primeiro e segundo semestre de 2019. Informações que não chegaram ainda a esta comissão. A segunda reunião ocorreu com os alunos. Eles formularam críticas em relação ao fechamento e fusão de turmas, que teria ocorrido sem prévia consulta à comunicação e comunicação à comunidade escolar. Declararam que, após a fusão, as turmas ficaram superlotadas, pois as salas não dispõem de estrutura para abrigar o número de alunos que foi determinado. Conforme relataram, as turmas têm de 37 a 42 alunos, o que dificulta a circulação entre carteiras e a interação entre eles. Afirmaram que, mesmo antes da fusão, o espaço já era pequeno e que, naquele momento, havia aluno posicionado a uma distância mínima do quadro. Há ainda o problema do formato das salas de aula. Algumas são retangulares, o que impede a visão dos alunos ao quadro. Para acompanharem as aulas, precisam fotografar o quadro. Os alunos também se queixaram da falta de infraestrutura da escola. Segundo o que afirmaram, é frequente faltarem cadeiras e mesas para os alunos. Além disso, a concentração de alunos no andar superior da escola faz com que as escadas não comportem o fluxo de entrada e saída, causando congestionamento, que seria um risco à segurança em caso de emergência. Com a fusão das turmas, também aconteceu mudança de professores, mesmo já tendo iniciado o semestre letivo. Manifestaram preocupação com os alunos com deficiência, uma vez que a superlotação prejudica a inclusão e o desenvolvimento deles. Lembraram ainda que o Exame Nacional de Ensino Médio, o Enem, se aproxima, faltam apenas dois meses para a sua realização. Expressaram seu temor de que as mudanças prejudiquem o desempenho dos alunos no terceiro ano. Destacaram, por fim, que outras escolas estaduais passam por situação semelhante à da escola estadual Santos Dumont, como a escola estadual Geraldina Ana Gomes e a escola estadual Coronel Manuel Soares de Couto, localizadas na mesma região. Na terceira reunião, foram ouvidos os professores. Eles relataram que não foram consultados quanto ao fechamento e à fusão de turmas. Avaliaram que a adoção dessa medida, após o início das aulas, comprometeu o planejamento pedagógico dos professores e prejudicou os alunos, pois cada turma estava em um ponto diferente em relação à quantidade de matéria. Segundo afirmaram, o colegiado também não foi convocado para discutir previamente o fechamento e a fusão de turmas. Houve reunião apenas para que os membros assinassem a ata, validando o processo após a fusão das turmas. Os representantes, os professores, assinaram o documento com a ressalva de que não estavam de acordo com a medida. Os professores se queixaram da falta de infraestrutura das salas de aula, mudança sem o devido tempo para a adaptação de alunos e professores, diminuição do número de aulas na escola, o que compromete seus planejamentos e os deixam em situação de instabilidade. Mencionaram ainda a dificuldade de lecionar em salas superlotadas, comprometendo a qualidade das aulas. Os professores também expressaram preocupação com o atendimento dos alunos com deficiência. A escola tem alunos autistas que estão prejudicados em salas superlotadas, pois normalmente são sensíveis à aglomeração de pessoas e ao barulho. Há ainda o agravante de que alguns professores necessitam fazer uso de microfones para otimizar o uso da voz. No tocante à gestão da escola, declararam que é eficiente e aberta ao diálogo com os alunos. Segundo eles, apesar da elaboração do quadro de horários de uma escola ser um dever árduo que requer tempo e dedicação, a equipe da gestão foi obrigada a organizar a nova escala em tempo ínfimo. Os professores também destacaram o prejuízo aos projetos pedagógicos desenvolvidos pela escola com a reorganização das turmas. Outro aspecto citado foi a perda da lotação do professor e prejuízo na contratação temporária que a reorganização das turmas acarretou. Aproveitaram a oportunidade para relatar que a secretaria divulgou uma lista pública com o nome da escola e de professores, indicando que não estariam atualizando diariamente os dados no Diário Escolar Digital, o que expôs os professores e caracterizou o assédio moral. Destacaram que outras medidas importantes para a melhoria da educação não são colocadas em práticas pelo poder público, como a concessão do passe estudantil e o pagamento do piso salarial profissional nacional dos professores do magistério público, mas utilizam a legislação para punir a categoria. Por fim, enfatizaram a necessidade de alterar a Lei 16.052, de 24 de abril de 2016, que estabelece o limite máximo de alunos por sala de aula na rede pública estadual para que atenda a realidade das escolas. Deputada Beatriz Sergueira agradeceu aos profissionais da educação e enfatizou que o motivo da visita não foi avaliar a gestão da escola, mas escolher subsídios para balizar o posicionamento dos parlamentares para que busquem reverter o fechamento das turmas. Reforçou o compromisso de fazer a escuta dos profissionais da educação. Deputado Betão enfatizou a inaplicabilidade da Lei 16.056 em todas as escolas, tendo em vista a diversidade arquitetônica dos prédios escolares. Diz que a situação da escola continuará sendo o tema da comissão, mas que o engajamento da comunidade escolar em conjunto com o sindicato de classe é fundamental para reverter a aplicação da medida. O deputado Bartô lembrou que o Estado está passando por uma crise financeira, torna necessária a adoção de medidas que gerem economia. Além disso, concordou com os professores sobre a necessidade de rediscutir a Lei 16.056 para estabelecer relação mais adequada de alunos por turma. Na sequência, os deputados visitaram quatro salas de aula, sala 12 no bloco 1, as salas 16, 18 e 22 no bloco 2, que abrigam alunos de primeiro ano. Eles puderam constatar a superlotação relatada por alunos e professores. Conclusão, a comissão cumpriu a finalidade da visita, tendo obtido esclarecimentos acerca do fechamento e da fusão das turmas da Escola Estadual Santos Dumont. Em decorrência do que foi observado, a deputada Beatriz Sergueira protocolou o projeto de Lei 1065, que altera a Lei 16.056 para reduzir o número máximo de alunos por sala de aula na rede estadual. A fusão de turmas aconteceu no dia 20 de agosto, já no curso do semestre letivo. Orientamos a secretaria e as superintendências que não realizem este procedimento. Além disso, serão apresentados e votados os seguintes requerimentos em reunião de comissão. solicitação de visita à Escola Estadual Geraldina Gomes, à Escola Estadual Coronel Manuel Soares e à Superintendência Regional de Ensino Metropolitana C. Pedido de providências à Secretaria de Educação para que reavalie o fechamento e fusão de turmas da Escola Estadual Santos Dumont. Pedido de providências para diminuir o número de alunos por sala de aula da referida escola. Orientamos a secretaria para que mudanças sobre a organização de turmas seja sempre debatida previamente com a comunidade escolar e que o posicionamento desta seja respeitado e que não seja feita no curso do semestre ou do ano letivo. A presidência, nos termos do artigo 297B do Regimento Interno, considera o relatório aprovado e solicita a sua publicação. Nós podemos ir para o auditório? Dessa, se você quiser assinar aí comigo, fique à vontade. Vou apresentar aqui agora. Quer que vota? Quer que vota? Ainda está no... Ainda está no... Então, vamos votar aí. Por fim, requerimento do deputado Coronel Sandro, requer que seja encaminhada à secretária de Estado da Educação pedido de providências para que seja encaminhada todas as escolas do Sistema Estadual de Educação, cópia da Política Nacional de Alfabetização do Ministério da Educação, instituído pelo Decreto 9.765, de 11 de abril de 2019. Há deputados, os deputados que concordam permaneçam como se encontram, aprovado. Declaração de voto? Declaração de voto. Eu quero ressaltar que esse requerimento, inclusive, o professor Cleito assinou e a Beatriz também. Nós temos que estar nessa luta, independente do pensamento ideológico que temos, independente de qual partido nós pertencemos. é uma luta de todo o Brasil, de todos nós, brasileiros. E começa exatamente onde se deve começar, lá no ensino fundamental, ou até antes um pouco, na família. E, para a gente recuperar essa grande distância que nos separa dos países mais desenvolvidos, se a gente perder um minuto, a gente já estará promovendo o atraso em que nós estamos. Então, por isso, e, posteriormente, nós vamos fiscalizar para que essa política nacional de alfabetização seja implantada efetivamente no Brasil, principalmente aqui em Minas. E, com detalhe, isso não é novidade, não. O que está consolidado nessas políticas é um trabalho muito bem elaborado pela Câmara dos Deputados. já há alguns anos que ouviu educadores de todas as matizes, só que, naquele momento, não interessava colocar ou implantar essas políticas porque elas fugiam um pouco da hegemonia ideológica daquele momento. Não tem nada de novidade, só foram ouvidos todos os educadores e alfabetizadores que têm resultados e que apresentaram resultados no Brasil em pequenas ilhas de excelência nos últimos tempos. Então, Sr. Presidente, muito obrigado por ter colocado o requerimento em votação. Obrigada, deputado Coronel Sandro. Me permita, na próxima reunião ordinária da comissão, apresentar um requerimento para que nós possamos fazer o debate desse plano nacional de alfabetização. eu, como professora alfabetizadora, acho fundamental sempre a gente também debater as políticas públicas relacionadas à educação. Mas aí a gente submete o debate e a aprovação do requerimento em próxima reunião ordinária da nossa comissão para que nós possamos aprofundar. A presidência vai suspender os trabalhos para que nós possamos nos deslocar para um local em que nós não fiquemos separados por vidros. Vamos nos juntar porque tem muita gente importante nessa reunião da comissão hoje e a gente vai se deslocar para o auditório que é próximo aqui para que nós possamos todos juntos então procedermos à composição de mesa e à entrega do voto de congratulações. Está bem? Dois minutinhos a gente se desloca e a gente reabre os trabalhos. A diretora-geral da Escola de Saúde Pública do Estado de Minas Gerais, Lenira de Araújo Maia. Aplausos Convidamos também a vice-diretora de gestão institucional da Fiocruz, Laísa Assunçal. Aplausos Convidamos também o vice-presidente da Fundação Ezequiel Dias, Rodrigo Souza Leite. Convidamos Ederson Alves da Silva, vice-presidente do Conselho Estadual de Saúde. Convidamos Núbia Roberta Dias, diretora do Sindes Saúde, Sindicato Único dos Trabalhadores e das Trabalhadoras da Saúde de Minas Gerais. Aplausos Nós ainda... Quero convidar o Luiz Fernando Gonçalves Porto, superintendente de Planejamento, Gestão e Finanças da Escola de Saúde Pública. Vamos convidar também a Fernanda Maciel, superintendente de Política e Planejamento e Gestão da Escola de Saúde Pública. Vamos convidar também Rose e Carla, superintendente de Promoção e Vigilância e Cuidado da Escola de Saúde Pública. Nós queremos também registrar a presença de todos os trabalhadores da Escola de Saúde Pública que estão aqui conosco e que muito engrandecem essa audiência. Vocês se sentaram como meus alunos, sentar no fundo da sala. A gente observa isso, lá no fundo da sala. E as cadenas... Ninguém gosta de sentar perto da professora, senta todo mundo lá no fundo da sala. Percebi isso aqui. Mas, então, queremos agradecer todas que vieram aqui a esta nossa audiência. Quero registrar que nós fizemos um convite a todos os deputados e deputadas para participarem conosco. O deputado Eli Tarquini já esteve conosco por um tempo, porque aqui acontecem várias atividades ao mesmo tempo de várias comissões. Então, às vezes, impossibilita a presença de outros deputados. O deputado Duarte Bechir nos mandou um cumprimento e justificou a ausência em razão de outros compromissos assumidos anteriormente e nos desejou êxito. Muito obrigada, deputado. nós vamos, então. Queria... Antes, eu quero passar a palavra, então, para o deputado estadual, professor Couto. Bom dia. Senhora presidenta e demais convidados na mesa. Queria dizer que é uma grande alegria estar aqui nessa manhã, porque nós corremos o sério risco de não estarmos aqui. Só quero dizer que eu não tenho moral nenhuma para falar daqueles que sentam no fundo, porque eu sempre sentei no fundo da sala. Eu sempre... A Beatriz falava isso, e eu me lembro. Não, eu não vou chamar ninguém para a frente, eu sempre sentei. Eu sempre fui da galera do fundão, mas, de fato, é uma grande alegria vê-los aqui. E essa escola, ela existe graças à atuação dos senhores e das senhoras. Da forma como vocês foram aguerridos naquela possibilidade fatídica de extinção da escola de saúde pública, como queria o governo no início desse ano, na tal da reforma administrativa que foi enviada aqui à Assembleia. Muitos de vocês estiveram aqui nessa casa, visitando o gabinete por gabinete, conversando com o deputado por deputado, e tiveram um papel fundamental na demonstração da importância que a escola de saúde pública tem na história do Estado de Minas Gerais. Só queria, antes de continuar, lembrar que o deputado Elita Arquínio pediu para dizer a vocês que ele tem uma admiração grandiosa pelo trabalho da escola de saúde pública. Ele, como médico e como deputado, reconhece a importância que a escola de saúde pública tem na história da medicina do Estado de Minas Gerais. eu também, como historiador, e quando recebi a visita de quatro mulheres que, inclusive, se encontram aqui nesse espaço, para falar da escola de saúde pública e da importância da escola de saúde pública, eu tinha estudado bastante a história. Fui a fundo. E vou dizer para vocês que me apaixonei pela escola de saúde pública. e tornei fã ao descobrir que nós temos uma escola em Minas Gerais que é pioneira no que diz respeito à chamada medicina social no mundo, não é no Brasil. Antes da existência da Organização Mundial de Saúde, antes de que se falasse em medicina social e no que ela representa, nós já tínhamos esse olhar no Estado de Minas Gerais naquele momento com a necessidade de se combater algumas epidemias que, no final da década de 40, assolavam os incões mais pobres do Estado. dessa história de 73 anos aparece aí o SUS e a escola de saúde pública ela ganha uma pujança maior ainda estabelecendo também o pioneirismo no que diz respeito à formação de tantos e tantos e tantos profissionais que passaram pela escola tendo esse olhar humanizado em um espaço que é tão complicado que é o espaço da saúde ao mesmo tempo dessa formação de saúde pública que se tornou uma referência para todo o nosso país. Por isso, eu quero felicitar a deputada Beatriz Serqueira por realizar esse momento aqui que é um momento único de reconhecimento daquilo que vocês representam para o nosso Estado mas principalmente para as regiões mais pobres do nosso Estado onde alguém da escola de saúde pública nos momentos mais difíceis e mais complicados de maior fragilidade humana estavam ali presentes para ensinar como lidar com aquele problema como lidar com aquela situação. Por isso, é com muito orgulho que eu nesse momento presto também a minha homenagem aos 73 anos não da escola mas, acima de tudo daqueles que são homens e mulheres que fazem com que a escola exista e homens e mulheres que eu encontrei que são apaixonados pelo espaço onde vocês trabalham. Isso é o melhor de tudo. Não é a escola em si mas os seres humanos que a compõem. Parabéns a vocês muito obrigado por estarem aqui e obrigado por fazerem parte da história da saúde desse Estado história essa que está vivendo um momento extremamente complicado nós estamos numa luta para agora defender a rede FEMIG da possibilidade de que ela seja transferida para as organizações sociais. Portanto, somem-se conosco também nessa luta aqui nessa casa venham fazer parte desse time daqueles que acreditam no SUS acreditam em uma saúde voltada para aquele que é o mais pobre que é o mais fragilizado. Deus abençoe o trabalho de vocês peço desculpas por não permanecer aqui mas como eu sou um deputado da Roça o pessoal da Roça está me esperando veio de longe lá do sul de Minas e eu não vou deixá-los esperando mais do que eu já deixei. Muito obrigado e vamos seguir na luta para uma saúde de qualidade inclusiva e voltada para os mais necessitados. Deus abençoe. Deputado, professor Cleiton, obrigada. Temos feito importantes parcerias aqui na Assembleia e pactuamos a mais recente parceria que é exatamente a luta contra a implantação das organizações sociais de organização social para a administração do sistema público de saúde. Então, já temos alguns requerimentos aprovados na Comissão de Administração Pública para que nós possamos primeiro fazer o debate. O debate quer dizer explicar à população o que significa qualquer aparelho público ser administrado por organização social. O nome parece bonito, organização social. Parece algo coletivo, parece algo melhor do que está e não é. As experiências que nós temos, elas são de destruição do direito à saúde quando administrados por organizações sociais. Então, nós já temos essa parceria. Bem, eu vou fazer uma fala muito sintética porque eu quero ouvir as nossas convidadas. eu quero dizer que é um prazer ter conhecido vocês. Eu que sou oriunda da luta sindical da educação básica, eu que sou professora alfabetizadora, esse ano faço 23 anos de magistério, minha primeira sala de aula foi aos 17 anos, não vou fazer a conta quando isso aconteceu, não importa, mas já tem aí bastante tempo. Então, toda uma vida dedicada à educação básica, pública, notadamente, todas as minhas lotações na rede pública foram em escolas não centrais, escolas que atendem o povão, o povo, nas escolas em periferia, tanto em Betim quanto Contagem, ou Belo Horizonte, que são redes que eu já trabalhei, cidades em que eu já trabalhei. Então, eu venho desse espaço da educação básica pública, de uma categoria que faz uma luta por sobrevivência, uma luta histórica por sobrevivência. O Brasil não fez a reparação histórica com essa profissão e, lamentavelmente, nós ainda temos, agora, temos governos que nos elegem como inimigos, como se a professora fosse uma inimiga a ser combatida, vigiada, a ser filmada, a ser punida e a ser silenciada. Então, nós estamos num momento muito difícil da nossa profissão, mas muito crucial, dos momentos difíceis e é que nós precisamos ainda mais de coletividade, que é o que eu acredito que altera a vida das pessoas. Nenhum mérito pessoal altera a realidade. Eu costumo dizer, quando a gente conquista concursos públicos na educação, quando alguém é nomeado, está lá no Facebook, eu agradeço a Deus, agradeço a minha família, aí, sempre que eu posso, eu coloco, agradeço também ao sindicato, porque você não seria uma pessoa nomeada num concurso público sem luta coletiva. O único mérito que você tem, e realmente é seu, é a classificação no concurso. Mas, tirando a sua classificação no concurso e o fato de você ter formado, tudo mais é mérito coletivo. A decisão de fazer um concurso é política e vem resultado de uma pressão, a homologação do concurso é outra pressão, a nomeação, a continuidade das nomeações, são todos resultados de pressão. Então, é a coletividade que altera a nossa realidade. E eu, quando, já no primeiro mês da legislatura, tive a grata oportunidade de conhecer a Escola de Saúde Pública, conhecer pela luta pedagógica que vocês fizeram aqui nessa casa, de conversar com todos os deputados, imagino que com todos ou com a grande maioria, para explicar o que é a Escola de Saúde Pública, a sua importância estratégica no fortalecimento do sistema único de saúde, controle social, na formação de profissionais que atuam na área de saúde. Então, a primeira vez que nós debatemos foi numa reunião pública, que é como eu chamo as atividades do mandato que a gente faz, e, dessa reunião pública, nós traçamos algumas estratégias que acho que foram muito exitosas, porque nós estamos aqui hoje, como Escola de Saúde Pública, e não como algo que foi incorporado à Secretaria de Estado da Saúde. Eu sei que os desafios são muitos ainda. Termos vencido esta batalha na reforma administrativa não nos poupará da luta pelo fortalecimento dos serviços públicos ou pelo sistema único de saúde. Não nos poupará da luta para que o orçamento público permaneça no público e não vá sendo migrado para a iniciativa privada. Mas eu também aprendi, ao longo desse tanto tempo que eu tenho de militância, que eu tenho de professor, eu tenho de militante na área da educação, que, se nós não celebrarmos as vitórias, não celebrarmos os momentos que são positivos e importantes, o nosso corpo e a nossa alma não resistem e não conseguem continuar a fazer a luta. Então, é preciso celebrar. E, por isso, eu passei a fazer essa iniciativa, que já é regimental aqui na Assembleia, cujo nome é voto de congratulações. É uma forma de homenagear pessoas ou instituições que fazem o trabalho nessa perspectiva da qual o nosso mandato acredita, que é a coletividade, que é o fortalecimento dos serviços públicos, que é o fortalecimento do sistema único de saúde, da educação pública, como uma maneira de dizer às pessoas que essas pessoas existem. Olha, dá certo. Sim, é o serviço público que precisa nos atender. Não há maioria do serviço público que tenha altos salários ou privilégios. Isso é uma ampla maioria que não pertence ao cotidiano dos serviços públicos. mas o discurso raso é mais fácil e parece que todo servidor público é um privilegiado, que ganha muito trabalho, é pouco e o seu trabalho não faz diferença para a vida das pessoas. Não é verdade. Um servidor público é essencial em uma sociedade. Vocês que estão aqui são essenciais à sociedade mineira e, por consequência, à sociedade brasileira. Então, nós precisamos dizerem isso às pessoas. O que é a escola de saúde pública e a sua importância? Como é que nós chegamos em 73 anos? Uma idosa, não é? Muito tempo, mais de sete décadas, construindo, formulando políticas públicas, passando, porque essa é a diferença entre práticas de governo, políticas de governo e políticas de Estado. A escola de saúde pública é um exemplo de que, sim, nós temos que fortalecer políticas de Estado, porque, se dependessem de políticas de governo, possivelmente, nós não estaríamos soprando a velhinha de 73 anos hoje. Então, essa é a ideia. É um momento de celebração, de reconhecimento da Assembleia Legislativa dizer a vocês, vocês são essenciais, vocês são muito importantes, muito obrigada pela existência de vocês, porque são vocês que fazem escola de saúde pública. Não teria nada se não fossem as pessoas que ali constroem todos os dias, todas as políticas que são desenvolvidas. Então, esse momento na Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia é para dizer isso. Muito obrigada. Em nome da população mineira, em nome do povo mineiro, muito obrigada pelo trabalho que vocês realizam e por tudo que vocês representam para Minas Gerais. É por isso que nós estamos aqui. É preciso celebrar e render homenagens a quem faz o que é essencial para a população mineira. Nesse sentido, então, antes que nós procedamos, ao parabéns para você, à entrega da placa de congratulações, eu passo as considerações da diretora-geral da Escola de Saúde Pública de Minas Gerais, nossa querida Lenira de Araújo Maia. Bom dia a todas e todos. Deputada Beatriz, eu acho que, deputada? Sim, só a Beatriz que está nesse momento. Mas, de qualquer maneira, em nome da deputada Beatriz, agradecer a todos os que aqui estiveram, mas não só os que aqui estiveram, mas a todos os deputados da casa. E, uma brincadeira, eu começo brincando que o professor Clayton meio que roubou a minha fala. Quando a gente pensa, quando eu recebi o convite da deputada Beatriz para estar aqui, representando a escola para esses votos de congratulações, são diversas as coisas que vêm à cabeça, como o que dizer, como se organizar para uma fala aqui. E aí, uma das coisas que poderia acontecer era que a gente trouxesse uma superapresentação, demonstrando o que a escola é, o que a escola já fez, o que a escola faz, qual a importância dessa instituição para o Estado de Minas Gerais e para o Brasil. Mas, eu fui demovida por mim mesma dessa ideia, porque eu acho, e que é isso que eu queria deixar registrado, que isso, esses trabalhadores já fizeram. Os trabalhadores da Escola de Saúde Pública, nesse ano, e não é a primeira vez, eu acho que é importante se registrar que as ameaças em relação à existência ou não existência da escola no seu formato institucional atual ou em outro formato, a gente passa por isso já há alguns anos. E aí, eu acho que não faz muito sentido, agora, novamente, a gente, aqui, nessa audiência, falar da importância da instituição. Os trabalhadores da escola fizeram isso, fizeram isso muito bem, no início desse ano. Então, eu decidi que eu vou falar um pouco sobre isso e sobre o que é essa escola do meu ponto de vista, do que eu tenho vivido e do que eu tenho sentido, tendo aqui o privilégio de, nesse momento, estar eu recebendo esses votos de congratulações, porque isso é uma questão contingencial. É por uma contingência que eu estou, nesse lugar hoje, como diretora-geral da Escola de Saúde Pública. poderia ser outra pessoa a estar sentada aqui e é por isso que eu quero dizer, então, como que isso é para mim. Há 13 anos, completados, no último dia 12, eu fiz, há 13 anos, eu sou servidora pública nesse estado, em alguns diversos locais. Estive na Secretaria Estadual de Saúde, já estive na Gestão Municipal, na Saúde, e há quase quatro anos estou na Escola de Saúde Pública e na direção da instituição há um ano e pouco. E tem sido um ano de aprendizado, é isso que eu acho que é a palavra principal. E, à frente de uma instituição de educação, se você pode dizer que aprende, eu acho que isso é um imenso privilégio. E eu aprendo todos os dias com essas pessoas, muitas que estão aqui, e outras que ficaram lá segurando as pontas, porque a instituição não para de funcionar. Vou dizer algumas coisas em números, porque eu acho que isso também é muito importante. A escola tem hoje 78 servidores. É uma escola pequena do ponto de vista do número de pessoas e gigante do ponto de vista do que essas pessoas têm conseguido fazer. além de cerca de 30 colaboradores que não são servidores efetivos. E é importante dizer que são 78 servidores efetivos. Alguns do próprio órgão, outros do sistema estadual de saúde, outros da educação, da CEDESI, nós temos gente aí de diversos órgãos públicos. E é exatamente porque a gente é pequeno, talvez, do ponto de vista do número de pessoas, que a gente consiga, hoje, se mobilizar tanto para fazer o que a gente acredita, porque a gente tem feito muito. E eu acho que a gente precisa ressaltar isso aqui. Hoje, a gente tem, em andamento, quatro cursos de especialização que possuem oferta contínua, ou seja, terminada uma turma, nós iniciamos outra turma. Nós temos duas turmas de curso técnico e temos mais de 20 formações, que a gente chama de cursos de qualificação, todas em andamento. E temos pesquisas, a despeito de estarmos vivendo um momento, que eu vou chamar aqui, de modo eufemístico, de contingenciamento. As pessoas querem que a gente diga as coisas não do jeito que elas são. São cortes, e são cortes deliberados. Nós estamos vivendo um processo de não acreditar ou de ter que provar que fazer pesquisa é importante, que a educação é importante. E, ainda assim, a gente está fazendo muita coisa, com o pouco que a gente tem, não só de recurso financeiro, mas o pouco que a gente tem, inclusive, de investimento humano nesse momento histórico que a gente está passando, porque não é só com os trabalhadores da instituição que a gente precisa contar para poder fazer com que a instituição cresça, se desenvolva mais, chegue em mais lugares. sendo uma instituição de Estado, como a deputada disse, é preciso que o Estado também acredite que essa instituição é importante. E nós temos sofrido muito para poder mostrar para as pessoas que o que a gente faz é importante, que o que a gente faz é fundamental, e que o que a gente faz muda a realidade das pessoas. E, ao mudar a realidade das pessoas, muda a realidade da saúde pública. E, ao mudar a realidade da saúde pública, a gente está, na verdade, evitando que se gaste ou que se invista mais recursos em saúde pública. A gente tem alguns dados, o coronel Sandro trouxe aqui algumas informações em relação a dados e pesquisas da OCDE, tem pesquisas nossas aqui que dizem sobre a nossa realidade e que dizem muito sobre formação e sobre educação. A cada um real investido em educação, em saúde, uma economia de quatro reais na assistência. Então, não é possível que a gente precisa contar isso para as pessoas todas as vezes que a gente senta com elas. E a gente fala isso há pelo menos 40 anos. Quando você investe em formação na área de saúde, você retira ou possibilita que os recursos sejam melhor aplicados porque você economiza cerca de quatro reais. Então, a gente tem mostrado isso e tem tentado fazer isso da melhor forma possível, mesmo com as nossas dificuldades. Eu queria, ainda tem uma coisa que eu ia fazer antes, mas eu queria só registrar que, ao convidar as pessoas que estão compondo a mesa que são da escola, poderiam estar aqui todos vocês. A gente gostaria, de verdade, eu gostaria muito que todas as pessoas da escola estivessem sentadas aqui nessa mesa, porque vocês, na verdade, é que representam a instituição. Eu faço isso por uma beiradinha de processo, eu acho que é porque a nossa estrutura, a nossa organização institucional nesse país requer que exista alguém que responda por, mas todos vocês fazem isso todos os dias. Mas, de qualquer maneira, até pela fala do professor Clayton, contar que uma das nossas, nós estamos organizados hoje em superintendências temáticas, duas das superintendentes que representam as áreas temáticas da saúde coletiva estão aqui, e uma não está, mas existem pessoas da equipe aqui, porque ela está exatamente nesse momento no norte de Minas, fazendo formação de agente comunitário de saúde. E a gente está fazendo isso em cerca de 60 municípios, se eu estiver falando algum dado errado, cerca de 60 municípios nesse momento, e são mais de 800 agentes comunitários de saúde em formação. Além disso, eu consultei antes, mas vou constrangê-lo um pouquinho, o representante da educação à distância da escola, que é o nosso assessor, que está sentadinho ali, mas ele é muito tímido, pediu para que eu não chamasse, mas é importante registrar o ELD e equipe também, que eu acho que é hoje talvez o nosso grande desafio. E eu trouxe, para finalizar, porque eu também acho que não é para estender demais, um único slide, poderia fazer, como eu disse, uma grande apresentação sobre a escola, mas eu trouxe um slide que eu acho que, para nós, é muito representativo. Passou? Não quer passar? Não quer passar? Ah, passou. Que é um mapa só de registro do que a gente já fez até agosto desse ano, que são os dados que a gente já tem consolidado. Nós já formamos 4.550 alunos, 555 alunos, de janeiro a agosto de 2019. Apagou a apresentação. E chegamos a 330 municípios do Estado. Bom, daqui a pouco volta. Só para... Porque eu acho que aquele mapa é muito representativo, a gente tem conseguido chegar em lugares muito difíceis, distantes, em que eu acho que poucas políticas públicas chegam. Sem dúvida nenhuma, a educação fundamental está nesses lugares, a despeito de todas as dificuldades. A saúde, principalmente a atenção primária à saúde, está nesses lugares, em todos os nossos municípios, mas formação, qualificação, possibilidade de discutir processo de trabalho, a gente sabe o tanto que é difícil, o tanto que isso é pouco valorizado, ou, em situações de contingenciamento, como que isso sempre acaba ficando para o segundo ou terceiro plano. E a gente tem feito isso porque a gente acredita na possibilidade de transformação mesmo da assistência à saúde e da educação. formar para a saúde é muito mais do que conseguir um certificado, um diploma. O que a gente faz é porque a gente acredita e sabe que a transformação se dá por meio desse processo e que a transformação da realidade das pessoas se dá por meio desse processo. Hoje a gente tem um enorme desafio, e é com isso que eu queria concluir, que é exatamente na área que o OELD, que não está aqui conosco na mesa, hoje responde por ela, que é conseguir ampliar a nossa educação à distância. E só dizer que para a gente é muito importante, para que isso não fique solto aqui, que isso seja feito com a qualidade necessária. Formar e fazer educação à distância não pode ser uma retórica, não é qualquer formação que se faz à distância, não é qualquer curso que se faz à distância, não é qualquer material que deve ser disponibilizado para um curso à distância. E exatamente porque a gente tem um cuidado enorme com isso, é que a gente talvez ainda esteja conseguindo fazer um pouco menos do que a gente gostaria. Mas é muito importante registrar também que hoje a gente tem três cursos acontecendo nessa modalidade. Um deles é de formação inicial para tutores, para a própria educação à distância, que é uma forma até de expandir, a gente ter pessoas que são capazes de fazer a tutoria de cursos à distância. a formação de educador para agente comunitário de saúde e a formação inicial do agente comunitário de saúde, que é obrigatória, inclusive, pelo Ministério, que é o curso inicial de 40 horas. E eu queria só contar um pouco, muito rápido, de que a gente abriu 2.040 vagas para esse curso agora e recebemos mais de 6.000 inscrições. Então, é para dizer que essa demanda existe e que a gente está aqui para poder responder a essa demanda e que a gente vai continuar fortalecendo e puxando a orelha da equipe da EAD para poder ampliar e ampliar e ampliar cada vez mais a educação à distância, e fazer as outras coisas que a gente acredita, que é estar nos espaços onde as pessoas acham que nós não deveríamos estar, aceitar sempre o convite dessa casa, a Assembleia Legislativa representa e é o lugar para se discutir democraticamente políticas públicas, e todas as vezes que formos convidados estaremos aqui. E estaremos aqui porque a gente acredita e a gente acha que é só defendendo as instituições públicas, o seu real funcionamento, é que esse país realmente vai sair do lugar que está. A gente precisa realmente respeitar as instituições e dizer que as autoridades que aqui estão são autoridades representativas, nossos representantes legitimamente eleitos, e a gente precisa debater, inclusive, com o que é diferente, com o que pensa diferente da gente. Ideologia não pode mais ser palavrão. Ideologias existem, as diversas ideologias. Somos de uma política pública que nasce de um processo e de uma construção ideológica, e vamos continuar dizendo isso onde quer que a gente esteja. Nós somos da ideologia de que saúde pública é democracia, e esse país só vai avançar se a gente acreditar na democracia. E fazendo saúde, fazendo saúde pública, de qualidade, que atinja todo mundo, independente de quem e onde estejam as pessoas, é assim que a gente vai ampliar a possibilidade de maior democracia nesse país. Quem compreende saúde como democracia, compreende que esse país só vai avançar se a gente aplicar mais recursos na saúde pública. de qualidade. Então, agradecer de novo, agradecer a equipe, agradecer aos colegas que estão na mesa, e agradecer à deputada Beatriz Serqueira pela iniciativa, e essa comissão, que a gente quer muito voltar aqui, para mostrar resultados das nossas pesquisas, para mostrar resultados e alcance das nossas formações. Muito obrigada, de verdade. E um privilégio para mim, que eu esteja nesse momento representando essa instituição. Obrigada, gente. Unira, mais uma vez, muito obrigada. Nós vamos combinar, a Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia fará uma visita técnica à Escola de Saúde Pública para conhecer o trabalho da escola. Nós tivemos essa primeira experiência com a Fiocruz, passamos lá uma manhã fazendo uma visita à Fiocruz, aprendendo, conhecendo, foi belíssimo, belíssimo. Eu me lembro, a parte mais bonita é aquele painel, mulheres na ciência. Cada um fica marcado por algo. Eu fiquei marcada por essa discussão de mulheres na ciência, e tinha um painel belíssimo lá, mas todo o trabalho muito bem desenvolvido, e faremos a visita à escola, que é uma forma, inclusive institucionalmente, da Assembleia dar conhecimento e publicizar o trabalho realizado por vocês. Então, marcaremos a nossa visita à Escola de Saúde Pública. Nós ouviremos... Nós ouviremos agora, então, a saudação breve dos nossos convidados que estão aqui conosco. Eu convido o vice-presidente do Conselho Estadual de Saúde, nosso colega, companheiro de luta, Ederson, para a sua saudação. Na sequência, ouviremos a saudação da representação sindical nossa, que é a Núbia, representando aqui o Sindicato de Saúde. Bom dia a todas. Bom dia a todos. Quero parabenizar a deputada Beatriz Arqueira, pela iniciativa, a Lenira, diretora da escola, e parabenizar todos os trabalhadores da Escola de Saúde Pública. Uma escola que eu tenho muito carinho, que eu formei... Foi aluno da escola, sou especialista em direito sanitário pela Escola de Saúde Pública, e, principalmente, é uma escola de resistência. Passa o governo, nós estamos resistindo, e, principalmente, essa escola formou pessoas para defender o Sistema 1 de Saúde, para a implementação do Sistema 1 de Saúde no nosso país. E, principalmente, nós, do Conselho Estadual de Saúde, temos uma parceria com a Escola de Saúde Pública, então, quero agradecer toda a equipe, não vou falar os nomes, pela parceria da formação de conselheiros municipais de saúde no Estado de Minas Gerais. No ano passado, formamos mais de 700 conselheiros municipais de saúde, e esses conselheiros é de suma importância com essa formação para discutir políticas públicas no seu município e atuar de forma eficaz nos conselhos municipais de saúde. Então, é o momento que nós precisamos resistir e fortalecer a Escola de Saúde Pública do Estado de Minas Gerais. É uma escola que precisa ser valorizada, porque essa escola forma profissionais para trabalhar no Sistema 1 de Saúde, não forma profissionais para trabalhar na iniciativa privada, forma profissionais para trabalhar no Sistema 1 de Saúde, que são profissionais que vão dar um atendimento melhor para os usuários e, principalmente, muitos profissionais que estão na gestão, tanto municipal, estadual e nacional, que vão fortalecer as políticas públicas para o Sistema 1 de Saúde. Então, eu quero... Eu entrei para o mestrado da Federal e, fazendo algumas análises e dissertação, me deparei com o nome da professora Roseni Sena. Então, quero saudar, para que possamos parabenizar a professora Roseni Sena, que, quando eu vi o nome dela, eu falei assim, em 2015, ela foi no Conselho Estadual de Saúde, também tinha uma questão de mudança da escola, ela foi pedir o apoio do Conselho Estadual de Saúde. E, naquela época, a escola estava com poucos cursos, então, ela fortaleceu a escola de saúde pública. Então, uma palma também para a professora Roseni Sena, que eu tenho uma grande consideração. Nós estivemos lá, 69 anos, conduzindo a homenagem 69 anos, agora nós estamos com 73 anos. Então, precisamos fortalecer a escola e pode contar com o apoio do controle social do Conselho Estadual de Saúde e, deputada. É lamentável, na sexta-feira, o governo do Estado, inclusive o governo do Estado foi convidado para estar aqui, já é a segunda vez que o governo do Estado não comparece na homenagem da FUNED e nem aqui hoje há falta de desrespeito por parte do governo do Estado de não estar presente conosco em uma escola tão importante para a Secretaria Estadual de Saúde e para o governo do Estado. Então, exonerou a nossa secretária executiva de uma forma de enfraquecer o controle social no Estado de Minas Gerais, mas nós não vamos resistir, já estamos divulgando uma nota de falta de desrespeito do parte do governo em exonerar a nossa secretária executiva. O nosso quadro de trabalhadores já está reduzido no Conselho Estadual de Saúde e, mesmo assim, nós vamos resistir porque nós vamos defender o sistema 1 de saúde. temos uma plenária do dia 24 com os trabalhadores da rede FEMIG para discutir a organização social, porque nós não defendemos a organização social no sistema público de saúde do Estado de Minas Gerais. Então, o Conselho Estadual, após a realização da plenária do dia 24, vai deliberar, em outubro, o que queremos para a saúde do Estado de Minas Gerais, porque defendemos um SUS público e de qualidade para o sistema 1 de saúde. Então, meu, muito obrigado e parabéns à direção da escola, parabéns aos trabalhadores e todos aqueles que fazem parte dessa escola, de forma indireta ou indiretamente, porque nós somos alunos e me sinto parte dessa equipe tão brilhante. Parabéns a todos os trabalhadores. Muito obrigado. Obrigada, Ederson. Vamos ouvir agora a Nubia, representando o Centro de Saúde, mas, antes disso, Ederson, nós vamos apresentar um requerimento, no caso, a Comissão de Saúde aqui da Assembleia Legislativa, para que o governo reveja e não promova as demissões conforme foram denunciadas aqui pelo Conselho Estadual. Também apresentaremos o requerimento, no caso, a Comissão de Saúde da Assembleia Legislativa, que é a comissão pertinente para a discussão e aprovação do requerimento, de modo que nós fortaleçamos a denúncia do Conselho Estadual, mas também peço que o governo reveja essa postura de demissão. Nubia, com você, e, na sequência, nós vamos ouvir a saudação da Funete, que outro dia esteve conosco, sendo homenageada. Ela é mais velha, não é? Ela é mais velha. que nós temos uma competição por antiguidade. Mas me disseram que, nesse caso, em todos, quanto mais tempo, mais acúmulo em prol da sociedade. Eu fui, didaticamente, me ensinar isso aqui na nossa homenagem à Funete. Mas, então, vamos ouvir a nossa representante do Cine de Saúde, companheira Nubia. Bom dia a todos e a todas. com imenso prazer que eu estou aqui hoje. Agradeço muito à deputada Beatriz Serqueira, que estartou o nosso primeiro momento, a nossa primeira reunião pública, nos orientou muito dentro dessa casa, isso foi muito importante. Nos organizamos de uma forma especial e única. Isso não aconteceu dentro do Sistema Estadual de Saúde. Isso é um mérito de vocês. vocês precisam se sentir muito bem para conseguir fazer o papel que vocês fizeram dentro dessa casa. E que eu tive a oportunidade de acompanhar durante três meses. E eu sinto falta, viu, gente? Eu sinto muita falta de vocês. E a gente vai em outras lutas, mas sempre eu estou lá. Se o pessoal da escola estivesse aqui, o que seria? Qual seria a posição nesse momento? Então, vocês marcaram, todos nós, marcaram um novo modelo de sindicato. A Beatriz, como deputada, ela tem feito um trabalho excelente, inovador. É uma parlamentar que tem se inovado em todas as propostas, em políticas públicas. Nós temos que trabalhar sempre com o propósito da gestão participativa, seja na representação desses 32 mil servidores que o Sindicato Único dos Trabalhadores em Saúde representa hoje, com mais 12 SAMUR. Então, nós temos aí um estado inteiro de organização. Temos que pensar que, se não existir políticas públicas, não existe servidor público. E nós temos que focar nisso. Há pouco tivemos na escola, o Renato Barros nos estartou sobre o vale-transporte. A CEPLAG e a Fazenda tentaram tomar para si uma autonomia que era da escola. E o que eu disse para vocês? Gente, não é a questão do vale-transporte nem da economia. É da autonomia da escola, de fazer bem, de ter gestão participativa, de comprar melhor que o Estado compra no Estado inteiro. Isso ficou comprovado em todas as nossas lutas. E eu quero dividir com vocês que vocês nunca tiveram tão importante dentro do Estado de Minas Gerais como agora. Então, foi lamentável o PL 368, sofremos muito, foi totalmente desacordado do processo educacional, do processo político que vocês desempenham dentro desse Estado de Minas Gerais, porém, vocês nunca tiveram tão importante dentro desse processo. e tome para si. Vocês conquistaram. E não deixe que a autonomia de vocês seja mitigada por qualquer tipo de politicagem. Vocês são muito maiores do que isso. Vocês são muito maiores que o partido. Vocês são muito maiores que qualquer ideologia. Então, vocês são vocês, a Escola de Saúde Pública de Minas Gerais. e hoje, conhecida por todos os deputados dessa casa, nós fomos recebidos por 73 deputados. Dos 73 deputados, nós tivemos, se não me falha a memória, depois vocês me corrigem, mas nós tivemos 68 favoráveis à permanência da escola. Isso é um ganho enorme, isso é um sucesso. E parabéns, Beatriz, por não deixar que não seja celebrado. E nós temos que celebrar. E, olha, a luta, ela vai continuar sempre. Cada vale-transporte que se deixa de comprar dentro da ESP é menos autonomia. Cada um real que a ESP não consegue ter autonomia de gerenciamento e de gestão é perda de autonomia. Então, lutamos pela autonomia da ESP e ela precisa ser respeitada. Não adianta a gente ganhar aqui, mas, em toda hora, a gestão tenta tirar um pedacinho do nosso contrato, tenta tirar um pedacinho da nossa organização. Eu sei que ainda existe muito para se lutar, eu sei que o orçamento diminuiu muito. Vamos entender que seja do processo todo do Estado, mas nós estamos vendo aí apavorados, 28% para a segurança pública. E aí, como é que é? E a lei de responsabilidade fiscal que não pode corrigir o grupo da saúde? E a carreira da saúde, 20 anos estagnada, que não pode ser? E essa lei de responsabilidade fiscal, será que é só para nós, gente? Será que somos só nós? Será que o governo cedeu à polícia? Será que é isso mesmo? Ou será que o que o artigo 37 da Constituição diz? Não se pode reajustar uma categoria só. Nós vamos ter que reajustar toda a categoria, mesmo que precisemos de judicializar esse processo. Ok, gente? Então, muito obrigada mesmo. Nós, Sindicatos Únicos dos Trabalhadores, agradecemos muito pela oportunidade de termos trabalhado com vocês e vamos permanecer trabalhando, solicitando orientações, e organizando uma gestão realmente participativa dentro desse Estado. Muito obrigada. Obrigada, Núbia. Nós vamos ouvir agora a saudação da Fundação Ezequiel Dias com o seu vice-presidente, Rodrigo Souza Leite. Na sequência, a saudação da Fiocruz. Bom dia, deputada Beatriz Serqueira, presidenta da Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia, na qual eu saúdo as deputadas e os deputados dessa casa. Eu quero saudar aqui a minha colega e amiga Lenira Maia, professora Lenira, que dirige hoje a Escola de Saúde Pública. Eu cumprimento os demais membros aqui da mesa, presente, e os trabalhadores e as trabalhadoras da Escola de Saúde Pública. Bom, deputada Beatriz e os demais presentes aqui, a Escola de Saúde Pública completa 73 anos, e a FUNED completou 112 anos. mas as nossas histórias se misturam. Eu só queria dizer que a Fundação Ezequiel Dias, como até a década de 70, era um Instituto Ezequiel Dias, e se tomou uma decisão no Estado, por lei, de fundir o Instituto Ezequiel Dias e a Escola de Saúde Pública, que deu origem à Fundação Ezequiel Dias, a partir daí, como conhecemos hoje. Então, acho que a gente tem que rememorar esse momento, e, assim, elas permaneceram como uma única instituição até 2007, quando a Escola de Saúde, pela lei delegada, se não me engano, 135, ganhou autonomia. Na FUNED, há um saudosismo desse período, sabe, gente? Há muita gente lá na FUNED que fala assim, mas a escola não devia ter separado. Até hoje, tem muita gente que fala isso. Eu não vou entrar no mérito se devia ou não deveria, mas eu quero fazer uma ilustração aqui que eu acho que é aquele sentimento do pai, quando a filha, da mãe, no caso da FUNED, quando a filha resolve, mãe, vou sair de casa e vou cuidar da minha vida. Aí a mãe vira e fala, minha filha, não faça isso, aqui é tão bom para você, aqui é a sua casa, mas é a filha que é aí. E a mãe entende também que quando a filha vai dar conta de cuidar da própria vida, que foi bom para ela, não é mesmo? Então, nos almoços de domingo e outras coisas, estamos aí juntos. mas eu queria falar muito agora sobre a questão que essa semana, no dia 19, amanhã, nós completamos 29 anos da Lei 8080, que é a lei que deu origem ao Sistema Único de Saúde. Isso nós precisamos marcar e frisar. Por quê, gente? A partir daí, mais uma vez, a Escola de Saúde Pública e as nossas instituições tiveram um papel crucial na construção do Sistema Único de Saúde. E a AIDA Cidade de Belo Horizonte, que foi modelo, juntamente com Betim, na década de 90, de implantação, implementação do SUS, se não existisse a Escola de Saúde Pública. Várias figuras notórias da saúde pública no Brasil foram formadas na Escola de Saúde Pública. Por que eu falo isso? Nós carecemos muito de memória, de modelos e de exemplos. A Escola de Saúde Pública deu a cidade de Belo Horizonte e a cidade de Betim naquele momento, e era um momento em que você tinha a política, você tinha uma crise política no Brasil, na década de 90, após a eleição do Fernando Collor, uma crise política, mas você teve cidades como Belo Horizonte, Betim, as cidades do Vale do Aço, para citar só os exemplos aqui de Minas Gerais, onde essas cidades ousaram, apesar da crise do governo central, implementar políticas sociais. e uma delas foram as políticas públicas de saúde. Belo Horizonte foi modelo para o Brasil graças à Escola de Saúde Pública. Então, essa Escola de Saúde Pública, só para citar esse exemplo, ela deu ao Brasil a construção do Sistema Único de Saúde, contribuiu fortemente para ele. E vocês, trabalhadoras e trabalhadores, devem se orgulhar bastante disso, devem se orgulhar dessa escola e lutar para que ela possa ser protagonista das próximas lutas que a gente tem. O Sistema Único de Saúde completa 29 anos, mas, até hoje, ele não foi implementado na sua totalidade. Saúde para todas e para todos ainda são objetivos a serem alcançados. A universalidade, a equidade, que tanto preconizam ali, nós ainda não alcançamos. E esse Sistema Único também, até hoje, não foi devidamente financiado. Há um mantra no Brasil de que o problema das políticas sociais não é dinheiro, o problema é gestão. E vou dizer para vocês, eu já fui gestor municipal, hoje sou gestor a nível estadual, vou dizer para vocês, quem se habilita a gerenciar a saúde pública no Brasil são heróis e são heroínas. Porque, se a gente for olhar o quanto o Brasil tem de recurso no sistema privado de saúde e o quanto tem disponibilizado per capita na saúde pública, nós vamos ver que há uma distorção. Nós temos que atender 80% da população com muito menos recurso que os seguros e os planos de saúde têm. E quem tem seguro de saúde, paga ele, sabe que a qualidade deles deixa muito a desejar. E é vendido para a nossa população que não. Olha, se acabar com o SUS e você puder pagar um plano de saúde bem baratinho, não é? É muito melhor e a gente sabe que não é. Hoje, se a gente precisa de transplante através... Nós temos o maior sistema de transplante do mundo. Nós temos um programa nacional de imunização invejável para países de primeiro mundo graças ao sistema único de saúde. Agora, eu só quero dar um dado aqui muito sério. O governo federal vai deixar de investir em compra de vacinas no ano de 2020 menos um bilhão de reais. O que isso significa, gente? Isso significa que a nossa população estará mais sujeita a quê? A ter doenças que nós não convivíamos mais com elas. Então, fica isso. E o grande problema que nós temos e que a gente não tem discutido se chama a Emenda Constitucional 95. Cada ano que passar, enquanto essa Emenda Constitucional estiver de pé, serão menos recursos na saúde, na educação, na assistência social e em outras áreas sociais. Por quê? Você tem teto de gastos e investimentos sociais, mas, no pagamento dos juros da dívida, ninguém mexe. Então, é congelar os gastos, é congelar gastos em saúde, em educação, em outras áreas sociais, mais para quê? Para que você tenha mais recursos para pagar os bancos. Então, nós precisamos inverter essa ordem no Brasil. Nós precisamos de mais saúde, nós precisamos de mais educação, nós precisamos de mais escolas e mais programas de saúde. muita gente falar, precisamos de mais hospitais. Não, nós não precisamos de mais hospitais, nós precisamos fazer os que têm funcionar e nós precisamos trabalhar com o principal, nós temos que trabalhar com aquilo que é mais importante, as pessoas precisam ter saúde e adoecerem menos. e dizer para todas e todos que estão aqui da escola de saúde, olha, eu fui da educação muitos anos, fui professor de escola pública aqui no Estado, dei aula no ensino médio, no fundamental, no EJA, dei aula na pós-graduação algumas vezes, já dei aula também em um período na escola de saúde, muito curto, só não dei aula na graduação, mas vou dizer para vocês, e hoje, por escolha, fui para a saúde e saí lá da educação e dizer para vocês o seguinte, a escola de saúde como instituição de saúde é importante, mas como instituição de educação ela é muito mais poderosa, porque vocês têm, diante de vocês, a possibilidade de transformar as trabalhadoras, os trabalhadores, os agentes da saúde pública nesse Estado para cobrarem cada vez mais do poder público aquilo que é direito de todas e todos nesse país, que é ter saúde, como está lá na nossa Constituição. Então, vamos trabalhar muito, vamos lutar muito, porque nós precisamos avançar na construção do sistema único de saúde. e é ele que garante a democratização dos espaços e do acesso à saúde da nossa população, porque, sem saúde, as pessoas não vão aprender, sem saúde, as pessoas não vão trabalhar, sem saúde, as pessoas também não vão gerar impostos e economias que estão aí. Então, é só possível avançar nesse país com mais educação, com mais conhecimento, com mais investimento em saúde, com mais investimento em ciência e tecnologia e em combater a pobreza que ainda persiste no nosso país. Então, parabéns à Escola de Saúde Pública. Nós somos instituições públicas do Estado de Minas Gerais, somos instituições e irmãs e a nossa história está aí. Volta e meia, nós trombamos, nos misturamos e trabalhamos juntos. Um grande abraço para vocês. Muito obrigado. Parabéns. Muito obrigada, Rodrigo. Sempre um prazer receber a Fundação Ezequiel Dias na oportunidade da homenagem, inclusive, eu assumi o compromisso de nós realizarmos uma audiência de convidados para que a Funed apresente o seu projeto, que é um projeto de ciência na escola. E aí, nós nos fortalecemos quando conhecemos os projetos também. E eu também já havia assumido o compromisso de fazer a visita pela Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia dentro dessa parte de valorização da pesquisa, ciência e produção de conhecimento. Faremos também a visita à nossa querida Funed. Vamos ouvir agora, então, a saudação da nossa querida Fiocruz, que está aqui conosco, a Laís Assunção, seja bem-vinda, com você a palavra. Obrigada, deputada Beatriz, é um prazer muito grande estar aqui, estou representando a doutora Zélia Profeta, que está em missão, está no Rio, na reunião do Conselho Deliberativo. Bom dia a todos e todas, agradeço a oportunidade, bom dia, professora Lenira, trago um abraço afetuoso da doutora Zélia, a deputada Beatriz Serqueira, a professora Lenira, a todos os colegas da mesa, a todos os colegas da ESP, nós temos uma história de grande parceria, de grande amizade com os colegas da ESP, e enquanto eu ouço as palavras dos demais colegas que me antecedem, me antecederam, eu estou aqui pensando assim, o tanto que nós somos misturados mesmo, né, e o tanto que as nossas histórias são imbricadas. O Rodrigo é aluno, foi aluno da Fiocruz, e aí ele começa a contar a história da FUNED, de Ezequiel Dias, que é filho de Emanuel Dias, que são pai e avô de João Carlos Pinto Dias, que foi presidente da FUNED, que é pesquisador da Fiocruz, e aí a gente fica pensando assim, somos todos primos e irmãos, e estamos todos, a nossa história, a história da ciência, a história da saúde mineira, mineiro é muito próximo, nós somos todos muito juntos, então, FUNED, Escola de Saúde Pública, a Fiocruz em Minas, o deputado historiador, deputado professor Clayton, pode também ler a história da Fiocruz em Minas, que nasce com o Instituto de Endemias Rurais, do Departamento de Endemias Rurais, que depois vira a Fundação Oswaldo Cruz, é uma história bem bacana de como surge a Fiocruz no estado de Minas Gerais, é um negócio, é uma história que também vale a pena estudar, e como começa o combate às doenças negligenciadas e neotopicais no estado de Minas, e como vem a Fiocruz para cá. Eu gostaria de saudar a todos os colegas, a todos os trabalhadores, a todas as trabalhadoras da Escola de Saúde Pública, enaltecendo na pessoa da deputada Beatriz Serqueira, a homenagem justa que está sendo feita à Escola de Saúde Pública do estado de Minas Gerais, aquele abraço simbólico que nós demos na ESP, no início do ano, teve uma repercussão, para além da representação que foi feita ali na Avenida Augusto de Lima, no entorno da Rua Beraba. Eu penso que manifestações como essa fortalecem a classe trabalhadora, mas mostram para os nossos representantes públicos, mostram a importância do trabalho que nós fazemos ali. A parceria que a Fiocruz tem em acordos formais com a Escola de Saúde. Ela é muito importante, mas ela tem um acordo para além da formalidade. Nós formamos trabalhadores para o SUS, nós temos o compromisso de fortalecimento do SUS. Eu ouvi atentamente as palavras que me antecederam e não vou fazer repetição daquilo que foi dito, mas eu quero assinalar que o nosso compromisso enquanto trabalhadores, enquanto servidores públicos e da área da saúde em todos os espaços. Muitos de nós, e é o meu caso, estamos na área de gestão. E mesmo não estando na formação direta do SUS, não estando na assistência, nós precisamos ter atenção com o nosso trabalho. Muitos de nós trabalhamos com contratos, trabalhamos com assessoria técnica, com consultorias e precisamos ainda assim entender que o nosso trabalho é o fortalecimento do SUS. Precisamos ter compromisso com a integralidade, com a universalidade, com o financiamento do SUS, porque nós somos trabalhadores do SUS. E quando nós entendemos isso, nós mudamos também os nossos processos de trabalho. Quando nós entendemos que o SUS é um direito de todos os cidadãos brasileiros, e aí eu peço, venha ao professor Cleiton, e não entendo que seja só para o menos favorecido, todos os cidadãos brasileiros, independente, aliás, nem é brasileiro, todos aqueles que estiverem em território brasileiro, têm acesso ao sistema único de saúde, e, como a Constituição diz, e a Lei 8080, que o Rodrigo fez agora, esse adendo, ainda não 100% implementada, mas é o nosso desafio, enquanto trabalhadores do SUS, lutar por essa implementação plena, é fazer com que ela chegue lá na ponta, onde a ESP chegou, lá naqueles municípios, onde muitos de nós não chegaremos, mas o trabalhador capacitado pela ESP vai chegar, o agente público, o agente de saúde chegará, aquele que o ensina à distância está capacitando. Então, nós precisamos ter processos de trabalho consistentes, ter sistemas de gestão robustos, ter internet, ter processos de trabalho que atendam à demanda do sistema público. E é um desafio, porque nós ainda temos amarras na lei, amarras nos nossos processos de trabalho que ainda têm dificultado. Eu tenho, às vezes, conversado com o Luiz, e nós que somos dessa parte operacional, ainda temos muitas dificuldades para fazer com que o nosso trabalho efetivamente tenha resultado na ponta. Porque se o agente de saúde, se o técnico da saúde, lá na ponta, passa muito aperto, nós que estamos aqui segurando a corda do lado de cá, também passamos muito aperto. Então, quando a professora cobra a turma do EAD para que os cursos estejam 100% implementados, nós sabemos o quanto é difícil fazer uma contratação de um link de internet para o Geraldo Valadão, lá na rua Uberaba, que não tem fibra naquela rua, tem na Avenida do Contorno, onde o Mater Dei está funcionando, e não tem lá atrás, porque nós já tentamos fazer isso várias vezes. E agora tem uma promessa de uma operadora que vai chegar lá. Então, são muitos os desafios que nós temos que enfrentar, desafios burocráticos, mas a gente precisa vencer todos os dias. e temos que interiorizar como servidores públicos, porque é uma escolha. Nós fizemos uma escolha. Eu sempre falo com os nossos colegas lá na Fiocruz, e onde eu tenho a oportunidade de dizer, que ser servidor público é uma escolha. Nós fizemos um concurso público, assumimos um cargo público e escolhemos ser um servidor público. Então, precisamos fazer jus ao cargo que nós ocupamos hoje na administração pública. E, fazendo as contas aqui, rapidamente, professora e deputada Beatriz, os 73 anos da ESP acompanham o movimento sanitário do Brasil. Então, é um movimento bonito, é um movimento que muda a história da saúde pública no Brasil, que constrói o SUS, e isso faz parte da nossa história, faz parte da Escola de Saúde Pública, faz parte da história da FUNED, faz parte da história da Fiocruz. A Fiocruz elege um deputado federal, Sérgio Arouca. Sérgio Arouca talvez seja um dos primeiros deputados, a gente entende que ele seja um dos primeiros que assume o movimento sanitário no Brasil, e ele é deputado constituinte, faz toda a diferença no nosso movimento sanitário no país. E aí, tem muitas modificações. Vem a Lei 8080, e aí, nós vemos a importância da militância, também, do direito sanitário, do movimento sanitário dentro da saúde pública. Então, a ESP é realmente uma das maiores protagonistas no nosso Estado e no país da mudança de rumo na saúde pública. E nós somos diferentes mesmo. Quando a gente vai olhar o movimento de saúde no mundo, nós vemos que, com todas as dificuldades, com todas as amarras que nós vivemos, nós ainda temos um sistema imperfeito, mas um sistema que atende a todos. Todos. Então, e com todas as peculiaridades que o Rodrigo acabou de citar. Ainda com a maior abrangência em transplante e imunização num país continental como o nosso. Então, eu quero parabenizar a Escola de Saúde Pública, dizer que continuamos firmes nessa parceria, enaltecer o trabalho que a deputada vem fazendo à frente dessa comissão, ouvir os relatórios de uma deputada que vai a uma escola conversar com os alunos do ensino médio, ouvir o que os professores estão dizendo, ainda que a deputada seja uma professora, que tenha vindo da categoria de professor, de professores, mas que ela volte à sua base e agora vá conhecer o que nós estamos fazendo enquanto instituição de saúde. é muito gratificante. Então, eu quero parabenizar a senhora, dizer que, para nós que somos da militância, que somos SUS, é muito importante ter uma deputada que entenda e que esteja também pactuando desses nossos desejos. E, quanto ao painel de Mulheres na Ciência, eu trago uma notícia, que a professora Alda, que estava já adoentada há muitos anos, que é uma das nossas homenageadas naquele painel, morreu há duas semanas, mas ela já estava há muito tempo doente mesmo. E a homenagem justa agora estará eternizada lá naquele muro. E vamos continuar formando mais mulheres nas ciências, mais cientistas, independentemente do gênero, mas vamos continuar lutando para uma ciência de qualidade, uma educação de qualidade e uma saúde de qualidade. Parabéns à ESP, parabéns à deputada, à FUNED. Continuemos aí nessa luta. Muito obrigada. Obrigada, Laísa. Foi uma experiência, Laísa, me permita só esse comentário. De fato, não era comum, quando eu cheguei em uma primeira escola, sentei, vim ouvir sobre demandas que fizeram a gente chegar até a escola para fazer a escuta. E, de fato, eu fiquei depois refletindo por muitos dias por que me impactou, embora eu sou professora, mas eu fiquei olhando para os meus colegas de profissão, que trabalham duas, três jornadas, que têm uma rotina de adoecimento estressante. E fiquei vendo como as instituições públicas não os escutam. Quem escuta? As professoras. Nós acabamos de ouvir sobre um plano nacional de alfabetização. as professoras alfabetizadoras foram escutadas. As resoluções que são publicadas são feitas depois da escuta aos profissionais da educação. Porque como é possível fazer qualquer política pública sem ouvir quem a executa? E a pergunta é não. As professoras não estão sendo ouvidas. Elas não estão sendo ouvidas sobre o seu cotidiano e como está distante a resolução, o plano da vida concreta das pessoas. Então, como nós acreditamos nessa forma de fazer política, que é um instrumento, é a serviço do bem comum, e como uma forma de representatividade, de fato, é um exercício que nós temos tido de fazer a escuta. Porque é fundamental que nós tenhamos a capacidade, além de falar, e eu tenho a capacidade de falar muito, dirigente sindical, professora, deputada estadual. Então, gente, eu imagino que, quando chegar o tempo de fazer obstrução aos projetos do Zema, sobre recuperação fiscal, venda da CEMIG, eu não terei dificuldades, que eu terei condições de falar o dia inteiro nos procedimentos de obstrução que serão necessários aqui na casa, porque nós não vamos deixar o povo mineiro pagar uma conta que não é ele que tem que pagar. Então, eu imagino que eu não terei dificuldades nesse momento. Mas aí a política institucional nos ensina uma outra coisa. A gente precisa ter capacidade de escuta quando a gente está em espaços de representatividade. Então, eu vou fazer a escuta lá fora e guardar a voz para as obstruções necessárias aqui, quando esses projetos de privatização chegarem à Assembleia Legislativa. Nós precisamos de fortalecimento do serviço público, e não o sucateamento e a venda a qualquer preço. Minas Gerais não está em liquidação. Nós não estamos em uma loja de departamento para ser vendida em liquidação. Mas vamos ouvir, então, a saudação da Rose Ferraz, que é a superintendente de promoção, cuidado e vigilância da Escola de Saúde Pública. Obrigada. Bom dia a todos e todas. Queria cumprimentar a mesa. Não posso deixar de registrar a minha alegria de estar em uma mesa que está composta, em sua maioria, por mulheres. Mulheres que trabalham na gestão, mulheres que trabalham como professoras, mulheres que estão aí defendendo e resistindo por um sistema único de saúde. Mas eu queria cumprimentar de forma muito especial aos meus colegas trabalhadores e trabalhadoras da Escola de Saúde Pública. Estar nessa casa hoje, comemorando os 73 anos da nossa escola, é muito simbólico. A gente teve muito aqui esse ano. Eu nem tanto, mas os meus colegas aqui tiveram muito aqui por esses corredores. Então, a gente está nesse momento aqui podendo comemorar. É muito simbólico. Eu acho que não precisa falar da relevância da Escola de Saúde Pública para a saúde pública no Estado. Eu acho que é até meio redundante falar, mas eu só queria ressaltar que nossas ações educacionais e de pesquisa, que são atribuições específicas da escola, têm acompanhado as transformações históricas e as demandas que são colocadas a um sistema único de saúde que opera um conceito ampliado de saúde. E isso fica bastante claro quando a gente verifica, quando a gente identifica os temas, diferentes temas e conteúdos que são abordados em nossas aulas, nossos seminários, nossas pesquisas. Alguns desses temas, é lógico que eu não vou conseguir falar todos aqui, mas eu acho que é importante a gente ressaltar justamente por isso, porque mostra como que é ampliado esse campo da saúde pública, da saúde coletiva e o como que a gente tem se dedicado a ele. Então, temas como saúde mental, direito sanitário, violência, transexualidade, gênero, impactos ambientais do uso de agrotóxicos, desastres ambientais, planejamento em saúde, de discussão da nova política nacional de atenção básica. Então, temas diversos. Eu acho que é importante registrar isso aqui. Então, o que eu posso desejar é que a gente continue assim por mais 73 anos. Desejar a vida longa à escola. Agora, em outubro, faz oito anos que eu estou na escola. E eu acho que é isso. Vida longa à nossa escola. Resistiremos sempre, não é, gente? Resistiremos por nós, resistiremos por um sistema único de saúde. E agradecer muito à Beatriz por esse momento aqui. Coroando, assim, tem sido um ano difícil, não só para nós, é um ano de um cenário complicado. Mas eu também concordo que a gente precisa comemorar, dar um fôlego, dar forças e mostra para a gente que faz sentido tudo isso que a gente faz. Então, um abraço a vocês todos. Obrigada, gente. Obrigada, Rose. Muito importante. Eu queria fazer um registro. Enquanto você falava, eu me lembrava. Ontem, nós tivemos a solenidade de entrega do relatório da Comissão Parlamentar de Inquérito, que apurou o crime da Vale, em Brumadinho. Foi entregue ao presidente, o presidente da casa fez a entrega à Associação dos Familiares e alguns órgãos públicos. E, depois da entrega do relatório, que foi um trabalho muito importante feito pela Assembleia Legislativa, ele também entregou o voto de congratulações ao trabalho realizado pela consultoria da Assembleia. Porque aqui a gente não vê, mas aqui, às nossas costas, atrás da gente, tem toda uma equipe que trabalha diuturnamente, faz os relatórios, faz todo o processo. Enquanto a gente estava conversando, todos os requerimentos que a gente estava conversando já chegaram para mim, para que eu possa assinar e possa ser protocolado. Então, tem uma equipe, tem uma consultoria aqui, gente, que é de uma excelência de trabalho, sim, fenomenal. E nós tivemos essa consultoria, prestando essa consultoria, assessoria, à Comissão Parlamentar de Inquérito. E aí foram entregues os votos de congratulações a três gerências representando essa consultoria. Aí foi chamada a primeira gerência, que recebeu a homenagem, a segunda e a terceira gerências. E aí, quem veio receber cada uma dessas homenagens? Foram três mulheres. E eu me vi muito representada ao ver que vieram receber, que são mulheres que estão na gerência, no comando de processos legislativos muito importantes aqui na Assembleia. Casas políticas são casas de tensões, cotidianamente, e nós ali homenageando três mulheres, representando as suas equipes dessa liderança. Então, eu me lembrei, eu queria, inclusive, deixar um abraço a toda a comissão, a toda a consultoria da CPI, que fez esse trabalho, através das nossas consultoras gerentes, homenageadas ontem. Porque é isso mesmo, representatividade importa. Quando a gente vê uma mesa só de homens, a ideia é exatamente essa. Olha, aquele espaço de comando, aquele lugar de fala, ele é exclusivo para homens. Então, isso é simbólico, isso não é acessório a esse debate. E, quando você vê representatividade com mulheres, quando você vê representatividade com negras, quando você vê representatividade, é isso que importa. E a gente precisa sempre fazer essa disputa, que ela é muito importante, porque é uma disputa, na minha opinião, civilizatória, que é o que nós estamos vivendo nesse momento. Eu vou agora passar para o Luiz Fernando, fazer a sua saudação, e, na sequência, nós vamos ouvir a saudação da Fernanda. Bom dia a todas e todos que presentes. Cumprimento a mesa, na pessoa da deputada Beatriz Serqueira, presidente da Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia, na pessoa de quem também cumprimento, a todos os membros da comissão, e a todos os deputados da casa. Em primeiro lugar, gostaria de agradecer a essa homenagem que é feita por esta casa, agradecer a todos os deputados, em especial a esta comissão, por essa homenagem, em celebração dos 73 anos da escola. E gostaria de agradecer também a parceria com os membros que representam, que estão representados aqui na mesa. E é tão interessante, quando eu estava ouvindo a fala da Laysa, a respeito da parceria que a gente tem. E aí eu falo um pouco mais em relação à minha área de atuação, a nossa área de atuação ali de planejamento e gestão em finanças, que a gente trabalha com o suporte para a escola, para que possa realizar o bom trabalho que é feito por todos os trabalhadores e todas as entregas que são feitas para a sociedade. Eu tentei ontem um contato com a Laysa para a gente organizar um processo dentro da parceria que nós tivemos e não conseguir falar. Hoje, já encontrando com ela aqui, já conversamos e acertamos o melhor formato de resolver um problema que a gente tem. Outro dia, nós entramos em contato com a Funed para nos doar alguns equipamentos que eram importantes para a gente. Então, acho que essa parceria que a gente tem entre as instituições, elas são muito importantes para que a gente faça o nosso trabalho da melhor forma possível. E sem falar do conselho, do sindicato, que são parceiros também institucionais e dos trabalhadores. E gostaria, para além desses agradecimentos, e principalmente, de parabenizar a toda a equipe da escola, as trabalhadoras e os trabalhadores, e dizer que eu também me sinto privilegiado de estar aqui pela confiança da nossa diretora, da Lenira, e um agradecimento especial à equipe que eu conduzo, que eu organizo, que eu tento gerenciar da melhor forma possível os trabalhos. Que a gente, para toda essa fala que foi feita anteriormente a respeito da construção das políticas públicas de educação e saúde, a nossa equipe, em particular, faz um trabalho de suporte na gestão das pessoas, na logística, no orçamento, nas finanças, na tecnologia de informação, para que a gente possa, com os recursos que nós temos, que são cada vez mais escassos, buscarmos a otimização dos processos, de compras e contratação também, a otimização desses processos, para que a gente possa sempre entregar os melhores resultados para a sociedade no que diz respeito às produções educacionais e às pesquisas que a escola desenvolve. Então, muito obrigado e meus parabéns para nós todas e todos. Obrigada, Luiz Fernando. Vamos ouvir a saudação da Fernanda Jorge Maciel, representante dos servidores da Escola de Saúde Pública. Bom dia a todos e todas. Queria agradecer o espaço e a oportunidade da Escola de Saúde Pública se manifestar a nós, da Escola de Saúde Pública, agradecer à deputada. Minha fala vai ser rápida, mas no sentido de a gente relembrar, acho que isso foi dito aqui por outros colegas, como que é importante a Escola de Saúde Pública e sua atuação, porque ela, na verdade, representa a busca incessante, o não esquecimento, daqueles pactos que fizemos enquanto sociedade brasileira. E, nesse sentido, a construção do SUS, ela é cotidiana. Mesmo que estivéssemos, em algum momento, atingido a sua plenitude, isso também não era algo dado. E a gente percebe isso no cotidiano do nosso trabalho, quando a gente está em sala de aula com o aluno, seja ele um pós-graduando, seja um agente comunitário de saúde, não importa o nível de escolaridade, e que a gente percebe as nossas incoerências enquanto trabalhadores no cotidiano de construção do SUS. Quando a gente conversa com um colega que é trabalhador do SUS e que ele diz que acho que esse atendimento não deve ser dado àquele que tem um corola, deve ser dado àquela pessoa que não tem uma casa. Na verdade, o que a gente tem que relembrar é que nós combinamos enquanto sociedade que o SUS é para todos e que isso deve se dar não só na letra que está escrita na Constituição, mas na nossa atitude cotidiana. E é isso que a gente vem fazendo e vem buscando fazer na Escola de Saúde Pública. E, nesse momento, muito mais importante é relembrar esses detalhes tão fundantes de uma política pública que foi assegurada, pelo menos, na Constituição e que a gente vem tentando colocar em prática diariamente. Então, acho que o nosso papel é, acho que o que passamos aqui esse ano diz de uma crise que vivemos dessa decisão que tivemos há alguns anos atrás e acho que o sucesso da Escola de Saúde Pública se manter é uma esperança de que temos espaço enquanto educação e educação na saúde, que isso se construa, continue sendo objeto de luta e que consigamos mais coesão entre nós para, de fato, sermos coerentes com essa escolha que fizemos. Então, acho que agradecer, dizer que não estamos aqui todo dia, mas estamos nesse trabalho sempre, todos os dias, em cada atitude nossa. E é isso que a gente quer também, trazer mais gente nessa luta conosco, no trabalho que realizamos na Escola de Saúde Pública. muito obrigada mais uma vez pela oportunidade de a gente estar aqui comemorando a existência da escola. Obrigada. Nós que agradecemos. Nós vamos agora ter dois momentos aqui, então, de celebração de 73 anos da Escola de Saúde Pública. Primeiro, eu vou fazer a entrega da placa com os votos de congratulações da Assembleia Legislativa de Minas Gerais à nossa diretora-geral, Lenira de Araújo Maia. A placa diz assim, Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais, atendendo a requerimento da Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia, a pedido da deputada Beatriz Serqueira, congratula-se com a Escola de Saúde Pública do Estado de Minas Gerais pelos seus 73 anos de fundação. Presidente, deputado Agostinho Patruzzi, primeiro secretário, deputado Tadeu Martins Leite. Então, vida longa à nossa Escola de Saúde Pública. Aplausos Na verdade, não eram dois livros, eram três. Nós vamos fazer o segundo, que é aniversário, a gente canta parabéns. Então, nós, eu, como boa professora primária, quando a gente está na sala, a gente celebra com... No caso, era com os meninos, não é, gente? Eu sou professora alfabetizadora. Eu não acho que vocês são meninos e meninas mais, mas nós vamos cantar parabéns para a Escola de Saúde Pública como parte dessa celebração. Então, quero convidar todos nós. Já tem um bolo? Já tem a vela? É o máximo que podia ser feito nesse horário, o bolo e a vela. Espero que vocês não se importem com a simplicidade da homenagem, mas eu quero que a gente cante parabéns à Escola de Saúde Pública. Estamos ao vivo na TV Assembleia, com quase 150 municípios. no... Já fez a presença? É... 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 Mas, enquanto isso, a gente vai fazer simbolicamente, vai soprar simbolicamente a vela. Estão nos orientando aqui que precisa ser simbólica. Mas a gente vai convidar toda a população mineira que nos assiste para que nós possamos cantar parabéns e celebrando 73 anos da Escola de Saúde Pública. Parabéns à Escola de Saúde Pública. É... 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 É importante registrar que o sopro é simbólico e de mentira, não é, gente? A gente que é da saúde pública a gente orienta sempre a não soprar a vela. Ah! Obrigada! Porque existem possibilidades de contaminação do bolo. Nós aprendemos. Mas o bolo é de verdade, tá? O bolo é de verdade. Eu vou finalizar a nossa audiência. E, ao finalizá-la, antes da partilha do bolo, eu quero convidar toda a mesa para que nós nos juntemos, a todos os trabalhadores e trabalhadoras da Escola de Saúde Pública, para que nós façamos um registro fotográfico da placa, do bolo e da nossa homenagem. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença de todos e todas. Convoca os membros para a próxima reunião extraordinária, a ser realizada amanhã, às 14h30, com a finalidade de debater os prejuízos causados da comunidade escolar dos municípios atendidos pela MG 280, tendo em vista a precariedade em que se encontra. A presidência, então, agradece a todos que estiveram aqui conosco, então, e encerra os trabalhos. Obrigada. 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 Obrigada.